Boa noite. A partir de 25 de janeiro, o ano passa a estar sob o reinado do rato. A TDM foi consultar, como é habitual, o mestre de fungsoi, para saber o que está reservado este ano para Macau e para o mundo. É uma reportagem da jornalista Catarina Domingos. Um conflito armado, uma epidemia, o futuro de uma cidade à beira do caos e que nunca será a mesma. Incertezas na China e no mundo na passagem de mais um ano. Muitas dúvidas neste fim de década e que só o tempo é capaz de responder. O tempo ou o mestre de fungsoi, Mickey Hung. Encontramos-nos poucos dias antes de terminar o ano do porco. E é com ele que olhamos para o futuro, através do Tung Sing, um antigo almanac chinês. O rato traz-nos um ano fraco, diz o mestre, que chama a atenção para o Dimu Jin, uma das secções deste almanac. Aí pode ler-se que a maior parte das pessoas vai morrer de doença súbita. Já sobre o ano que passou, o pequeno livro diz que o caos reinou entre a população. Sinais de instabilidade para Mickey Hung. Diz o mestre, que no ano do rato vai ouvir-se mais a população. E só se a vontade do povo estiver em primeiro lugar, é que, por exemplo, o princípio um país dois sistemas pode sobreviver, tem perdido popularidade ao longo dos anos. Este é o ano do rato de metal, propício a eventos marcantes. 1960 também foi o caso. Estávamos em plena Guerra do Vietnã, relembra agora Mickey Hung. Para Hong Kong, fica a advertência. Vamos agora olhar para Macau. O jogo está associado ao ouro, um dos cinco elementos da filosofia tradicional chinesa. Ora, o ouro não vai brilhar em 2020, segundo as previsões do Tungshin. Com a queda dos turistas, há menos pessoas para se sentarem nos casinos. E agora que falamos em dinheiro, Royat Senho já avisou que não quer desperdícios. O mestre adverte o chefe do Executivo pode mesmo pôr um ponto final na compartilhação com a área. O resto. Mas, a trading Поj confrontado em 2021 é muito importante no seu nam Nineveja nasu! Develo, o e-m heats No panorama internacional, Donald Trump volta a ser eleito. Aos Estados Unidos estão reservados pelo menos mais 15 anos de prosperidade. Sobre Greta Thunberg, que é cavalo, o mestre diz que 2020 não é um bom ano para quem tem este signo, que está em conflito com o Tai Shui, o deus guardião responsável pela sorte dos humanos. Mas Miki Hun diz que este é um ano importante para a ativista sueca, que vai continuar a lutar pelo equilíbrio do planeta. É um cavalo que não vai galopar sozinho, vai ganhar seguidores. Olhamos agora para o zodíaco chinês. O rato vai tomar este ano decisões pouco acertadas, adverte o mestre que deve evitar cemitérios, casas, funerárias ou crematórios. Quem também está destinado a um ano com dificuldades são os signos cavalo, coelho e galo. Devem ter cuidado com o temperamento, há que ser gentil com o próximo, poupar e cuidar da saúde. Melhor sorte tem o búfalo e a cabra. Vox consultou o pai da trabalho, o senhor é o professor ou o professor. Vox consultou o pai de su orden e o senhor é muito importante. Eventualmente, se você faz o seu empresário, é muito bom. É que o seu bimbio, o seu bimbio, o seu bimbio, e o seu bimbio, Dizem o seu51 para o seu maisberto do seu. O seu empresário, claro que nossos paises sonatos. O seu empresário é muito bom. O seu benefício é um caso de um cara, Para quem é do signo porco, este é um ano de estudos. Os jovens devem apostar nos livros e quem já está no mercado laboral pode voltar a estudar. Já o macaco vai trabalhar muito. E aqui uma sugestão para todas as pessoas deste signo, incluindo os secretários do governo de Macau, são todos macaco, exceto André Xiong. Devem tomar atenção a colegas e subordinados que falam nas costas. 2020 é um bom ano para os tigres, jornalistas e empresários, profissões que não são sedentárias. A exceção vai para os homens tigre, que vão ter problemas conjugais. Os dragões vão discutir com outros, com a família e zonas públicas e no trabalho. As boas novas é que se souberem ignorar o falatório, podem ser promovidos. Quem este ano cai nas graças das fias é a serpente, mas um que diz que não é um bom período para investir ou comprar ações. E por fim o cão, quem trabalhar nos ares, profissionais da construção, assistentes de bordo ou pilotos, pode ficar descansado. Este é um bom ano. Aqueles que têm os pés na terra podem estar sujeitos a pequenas cirurgias. A saúde, já agora, vai este ano falhar ao mundo. E já que temos o mestre Hung à mão, aproveitamos para pedir algumas sugestões. As cores deste ano são vermelho, roxo e laranja, são cores de fogo. Também o verde, as plantas e as bandeiras são bons elementos de decoração, de acordo com o mestre de Feng Shui. As portas de casa viradas para este e para sul não trazem sorte. Aumentam as probabilidades de negócios falhados, acidentes e problemas nas relações. Neste caso, deve evitar ter uma carpete amarela em casa. Bom sinal é se a porta estiver virada para oeste e nordeste. Pode esperar então um casamento e muitas festas. O novo ano está aí. A todos, mesmo a quem vive num apartamento virado para este e para sul, ou quem é nativo de um signo com pouca sorte. Boas entradas. Voltaremos na próxima semana com mais uma TDM Reportagem. Até lá. Muito boa noite. Tchau.